Ontem, foi aniversário do Lula, claro, e aí, não, calma, 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 e aí eu fui procurar na internet as músicas prediletas dele, e por incrível que pareça, uma das prediletas é Vapor Parado. Antes, eu queria cantar com vocês, não, parabéns a você, não, eu queria cantar o do Vila Lobos, eu canto, olha, parabéns a você, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade, parabéns, parabéns a você, parabéns, muitas felicidades, Muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade, parabéns a você, parabéns, Muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade, parabéns a você, parabéns, Muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade, parabéns a você, parabéns, Muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade, agora vamos ouvir essa música maravilhosa que você adora também, Lula, eu vi na internet, pode ser fake news, mas não é, você gosta, ninguém pode deixar de gostar dessa música, papão barato. Ah, sim, tô tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você, Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou, vou descendo, Por todas as ruas, que vou tomar, que difere o navio, eu não, não preciso, de muito dinheiro, E este cic here em nome for the baby. Ah, amizade, 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 amizade. Amizade, amizademm比 const wㅎ E-dè-dè-dê-dê, berõh, amizadee à guerra vai âgultura, amizade. Oh, sim, eu tô tão cansado Mas não pra dizer, eu tô indo embora Talvez eu volte, do dia eu volto Mas eu quero esquecer, eu preciso Oh, minha grande, minha pequena Oh, minha grande, minha pequena obsessão Eu vou ir embora Aquele velho na vida Oh, minha grande, minha pequena Oh, minha grande, minha pequena Baby 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 Amém. Obrigado, senhoras. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Rosalina Pombardi. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado!